Hi, friends! How are you? How are you? É o tema da nossa aula. Não é apenas a maneira como eu cumprimento você, como eu quero saber de você, mas é o tema da nossa aula de hoje. O tema da aula é How are you? E vamos combinar que a gente está vivendo aí um turbilhão de emoções e sentimentos, né? Então perguntar para um colega, perguntar para um parente como vai você, às vezes pode significar muito mais do que um simples tudo bem. A gente não precisa só perguntar por educação, porque nós somos formados de muitos sentimentos. E são muitas emoções de fato. Aqui em casa, por exemplo, tem dia que eu acordo muito feliz, tem dias que eu acordo um pouquinho mais para baixo, tem dias que eu acordo com vontade de correr, tem dias que eu acordo com vontade de brincar, tem dias que eu fico chateada porque a gente não pode sair para os lugares que antes a gente saía, família. E assim, eu acredito que esteja sendo com todo mundo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas emoções, tá? E a pergunta para falar sobre as nossas emoções, How are you? Vamos lá? Vamos fazer com aquele código que a gente está acostumado? How are you? Ok, por partes, vamos lá. How are you? How are you? How are you? How are you? Viu? Viu? Nós repetimos tantas vezes que você nunca vai esquecer. Então quando a gente pergunta How are you? A gente quer saber como a pessoa está. Vamos começar com esse sentimento aqui, ó, que é um sentimento muito bom. Opa, não, esse é um sentimento muito ruim. É um sentimento, fala comigo assim, ó, Sad. Sad. Sad é quando a gente está down, quando a gente não está feliz, né? Quando a gente está tristinho. E a gente se sente com muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Agora esse é bom, esse sim, ó. Fala comigo assim, ó. Happy. Happy. Ok, great. Esse sim é um sentimento muito gostoso. Aí temos esse sentimento aí, ó. Que de vez em quando também toma conta da gente. Aí nós temos esse sentimento aí. Então vamos lá. Fala comigo assim, ó. Angry. Angry. Agora faz uma carinha angry. Isso aí. Isso aí. Esse aí é assim, ó. Scared. É quando a gente se sente assustado, né? Tem coisas ainda que assustam a gente. Sabe que até adulto fica assustado com algumas coisas? É, adulto também sente medo, né? Só criança, não. Adulto também. Só que adulto não gosta de falar, às vezes, né? Adulto fica com vergonha de falar que sente medo. Eu falo, tem mais tanta coisa. Barata é uma delas. Tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês que eu morro de medo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. E tem esse sentimento aí, ó. Que é nervous. Quando a gente fica nervoso com alguma coisa, tá? Que também acontece muito. Agora eu quero mostrar essas figuras pra vocês. A gente vai pensar em como a gente se sente, tá? Nós temos aí quatro figurinhas. Happy, sad, angry, and scared. Vamos falar, ó. Happy, sad, angry, scared. Como você se sente quando você vê um lion desse aí, um leão desse aí? Eu vou falar como eu me sinto, tá? Não significa que você precisa se sentir da mesma forma. Se eu vir um leão desse, eu vou ficar assim, ó. Vou ficar scared. Vou ficar com muito medo, gente. Vocês não coloquem jamais um lion na minha frente. Pelo amor de Deus. Tem gente que é corajoso, né? Mas enfim, não é o meu caso. How do you feel? Esqueci até de falar dessa frase aí. How do you feel? Como você se sente quando você vê um monte de coisa gostosa dessa assim na sua frente? Um monte de coisa fofucha assim, dá vontade de apertar. Eu me sinto muito happy. E vocês? Como é que vocês se sentem? Esse que eu falei, ó. É o que a maioria gosta, mas que pra mim não rola. Eu já fui uma vez numa roller coaster, uma montanha russa, aqui no Rio de Janeiro, em um parque que nós tínhamos chamado Terra Encantada, pra nunca mais. Eu passei muito mal. Então, pra mim, o roller coaster, a montanha russa, me faz sentir muito scared. Mas tem gente que se sente happy, né? Eu não, fico scared. Se você está conversando com alguém no WhatsApp, de repente se a pessoa começa a discutir com você, brigar com você, como é que você vai se sentir? Depende, né? Eu acho que depende muito da pessoa. Eu ficaria angry. Eu, e por que está discutindo comigo? Dependendo da situação, eu também ficaria sede, né? Porque a gente fica sede quando briga com os amigos, quando briga com os amigos. E quando o dia está chuvoso, você olha pra janela, só tem gotinhas de chuva, você está doido pra sair, pra brincar. Como é que você fica? Depende, né? Pode ser que você queira ficar em casa, nesse dia, vendo televisão, vendo uma série, vendo alguma coisa que você gosta, jogando um joguinho. Aí você pode se sentir happy pelo dia de chuva, né? Mas você pode se sentir muito sério, porque você estava planejando jogar aquele futebol e não deu nada certo. E é isso. Nossa aulinha de hoje foi sobre sentimentos, emoções. E fiquem com Deus. Semana que vem tem mais. Um beijo. E aí E aí Amém.